Fala, torcedor bicolor! Seja muito bem-vindo ao canal Meu Pai Sandu. Já chega dando like nesse vídeo aqui, meu parceiro, porque batemos a meta de 10 mil inscritos e agora rumo aos 20 mil inscritos pra gente fazer aquele sorteio de duas camisas aqui no canal Meu Pai Sandu. Bora falar aqui nesse vídeo sobre o nosso técnico Márcio Fernandes, que deu uma entrevista aí falando bastante coisas sobre a temporada de 2022, sobre a temporada de 2023, erros que aconteceram em 2022, que terão de ser corrigidos em 2023. Falou sobre contratações também, né? Falou sobre, inclusive, o Mateuzinho. Pra quem não sabe, é um jogador que vem sendo bastante sondado e bastante falado, tanto aqui no Pai Sandu quanto lá no Remo também. É um jogador que ninguém entendeu, na verdade, porque é que o Vila Nova não renovou o contrato com esse jogador e simplesmente o cara tá livre no mercado e pode ser que seja uma peça aí que pode vir pra somar bastante com o time do Pai Sandu. Dá uma conferida também no meu outro canal, Linha de Passa, se tu que gosta de futebol em geral, vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra tu conferir o meu outro canal e também na tela final desse vídeo aqui, vou deixar lá o link com a tela final do Linha de Passa. Se tu curte conteúdos e notícias e quer sempre se manter informado sobre tudo que acontece no Pai Sandu, meu amigo, se inscreve aqui no canal Meu Pai Sandu e ativa esse sino aí pra tu não perder nada. Eu sou o Marcelo Guedes, esse é o canal Meu Pai Sandu, bora pra vinheta e já já a gente continua o nosso papo. Não sai daí! E aí, meu amigo torcedor? Mais uma vez, muito bem-vindo ao canal Meu Pai Sandu. Nesse vídeo aqui eu vou te colocar trechos da entrevista do Márcio Fernandes. Teve várias perguntas aí de vários jornalistas em que ele respondeu praticamente tudo que a gente quer saber sobre ali o que o Márcio Fernandes pretende fazer na temporada atual, o que ele conseguiu aprender com os fracassos de 2022, como é que ele tá projetando, como é que ele tá querendo fazer pra 2023, o que ele aprendeu lá em 2022, que ele vai mudar agora em 2023, se ele conseguiu perceber os problemas que nós tivemos em 2022, para não ser repetido em 2023. Falou também sobre o mercado da bola, o Pai Sandu tá atento ainda ao mercado, o elenco não está fechado, né? E também falou aí sobre o Mateuzinho, que é aquela cerejinha do bolo, que a gente tá aqui com aquela purrinha atrás da orelha, querendo saber se o Mateuzinho vai pintar aqui na Curuzu. E o Márcio Fernandes falou também um pouquinho sobre isso daí. Mas bora começar por parte. Já vai deixando esse like bem aí, porque o primeiro trecho da entrevista dele foi quando o Márcio Fernandes foi perguntado sobre qual foi a lição que ficou pra ele sobre os fracassos de 2022, e o nosso treinador falou isso bem daí. Boa tarde. É, o que deu pra gente, se é que a gente possa aprender, né? É que nos momentos decisivos, finais de campeonato, nós não podemos errar do jeito que nós erramos, né? Isso foi falado não só pela imprensa local, mas pela imprensa de todos os lugares que a gente passou, que o Paissandu era o time pra subir, né? Tanto o Paissandu quanto o Mirassol. Mas no final, realmente erramos muito e deixamos de conseguir esse acesso. Fracassos e também falando sobre a solução para que em 2023 esses objetivos sejam alcançados, o Márcio Fernandes falou isso bem daí. Olha, o caminho é procurar nesses momentos finais e para nós aí sermos mais letais, né? E conseguir transformar as chances que a gente tinha em gol. É fazer com que essa equipe que está sendo remontada possa realmente passar ao torcedor essa confiança, como nós passamos esse ano. E isso vai transformando, fazendo com que a coisa se torne uma coisa positiva aqui dentro e, consequentemente, o acesso virá. O Márcio também foi perguntado sobre alguns erros capitais da equipe em momento decisivo da temporada, que foi justamente aquela segunda fase lá do Campeonato Brasileiro. Aqueles problemas emocionais, nós vimos alguns jogadores tretando em campo também. Então, na leitura do treinador, o que teria acontecido naquele momento tão decisivo da temporada? E aí ele falou isso bem daí. Olha, é muito relativo esse tipo de comportamento, porque os jogadores não apresentaram isso durante o ano todo. Nas finais, não sei, sei lá, por algum motivo emotivo ou saiu um pouco do normal, a gente cometeu alguns erros que não foram normais durante o ano todo. Então, se fosse uma coisa que a gente já tivesse presenciado isso antes, com certeza a gente tinha procurado estar melhor nesse quesito e, consequentemente, a gente teria mais chances. Já que aconteceu isso, é um grupo novo que está sendo formado, mas a gente já vai ficar mais atento, sei lá, talvez trazer um profissional da área para que possa nos ajudar nesse quesito, né? E fazer realmente um time mais sólido, um time que possa ter, na sua parte de emoção, mais equilíbrio. O Márcio também comentou sobre as eleições do Paissandu, a incerteza que o momento político do clube trouxe para o planejamento de 2023. Também falou sobre algumas equipes sair na frente do Paissandu no quesito de montagem de elenco. Comentou um pouquinho sobre isso daí, eu achei até interessante o que ele falou, dá uma conferida aí. Olha, a gente teve um pouquinho de dificuldade, já visto que nós tivemos uma eleição no final do ano, então muitos times saíram na frente em termos de contratação. Você sabe que o mercado não é muito fácil, então quem teve a possibilidade de sair na frente conseguiu, às vezes, alguns jogadores até com um preço melhor, uma condição melhor, e a gente teve que optar por um cenário um pouco diferente, trazer alguns jogadores estrangeiros, para que a gente pudesse igualar em termos de condição com os demais que saíram na frente. Esperamos que esses jogadores possam se adaptar o mais rápido possível ao futebol brasileiro e, consequentemente, fazer um time forte como foi esse ano. Galera, lembrando que todos esses trechos dessa entrevista é com as imagens da Papão TV, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Inclusive, quero agradecer ao Tote, que já veio aqui no canal meu pai Sandu, já fez uma live comigo e me autorizou a sempre que eu precisar utilizar imagens da Papão TV. Então, Tote, muito obrigado, créditos aí à Papão TV, inclusive, se inscrevam lá na Papão TV também. Quando o Márcio foi perguntado também sobre contratação do treinador de goleiro e do fisiologista, ele deixou bem claro que não teve nenhum problema com o Ronaldo ou com outro profissional que estava no Pai Sandu e ele deixou bem claro que não teve nenhum problema, mas que é sempre muito bom trazer novos profissionais, que a vinda, a chegada de novos profissionais é sempre muito bem-vinda. Dá uma conferida aí no que ele falou. Olha, isso foi uma opinião da nossa direção que teve esse pensamento de trazer mais profissionais que pudessem acrescentar, porque os profissionais que estavam aqui, a gente não tinha nenhuma reclamação, trabalho muito bom, tanto do Roberto como do Ronaldo. Então, eu estava muito contente com os dois profissionais, mas sempre é bom a gente poder acrescentar pessoas que possam agregar, que possam trazer mais conhecimentos, junto com esses dois profissionais que vão ficar junto com a chegada do Irgo e do Barroca e eu acho que o Pai Sandu vai estar muito mais forte. O Márcio também comentou sobre o time que ele encontrou ali quando ele chegou em 2021 e o time que ficou de 2022. Segundo o Márcio, será um time praticamente novo, eu também confirmo que é um time totalmente novo, levando em consideração que a maioria dos nossos jogadores titulares saiu, saiu o Patrick Bray, saiu o Marlon, saiu o José Aldo, saiu o Robinho, saiu o Mikael, saiu o Igor, o Leandro. Cara, na verdade, é um time totalmente novo e ele também falou sobre isso aí nessa entrevista. Olha, se a gente for olhar bem pela saída dos jogadores, a gente vai ver que nós não ficamos com tantos jogadores assim. Quando nós chegamos, nós pegamos o Pai Sandu com quatro jogadores e agora com cinco. Então, não houve tanta diferença assim, nós vamos ter que fazer uma equipe nova, porque você vê, nós ficamos com o Thiago, Genilson, Nailon, João Vieira, Ricardinho, e o Ricardinho. Então, sendo que o Ricardinho no final é que ele voltou, ele ficou um bom tempo longe dos campos pela contusão que ele teve. E tem outros dois atletas também em recuperação ainda de cirurgia, a casa do Dalberto e o Bileu. Ainda temos o Bileu e o Dalberto que ainda estão em recuperação. Então, não ficamos com tantos jogadores assim, procuramos trazer jogadores de qualidade também para as posições que saíram, mas isso também mostra que o trabalho que foi feito aqui foi um trabalho de excelência. A maioria dos times olhando para o time do Pai Sandu, hoje nós temos aí o Marlon, que foi a maior contratação já feita... A maior venda, a maior venda, né? A maior venda vista aqui no Pai Sandu. Então, isso mostra realmente que o trabalho foi bem feito, foi um trabalho de excelência, de qualidade e só quem ganha com isso é o Pai Sandu. O treinador também comentou sobre o voto que a diretoria deu para a permanência do Márcio e toda a sua equipe. Enfim, a continuidade do trabalho que ele vinha fazendo desde 2022, desde 2021, quando ele chegou ali no final do ano. e ele comentou um pouquinho sobre isso daí, sobre esse voto e essa confiança e a importância dessa continuidade desse trabalho. Olha, isso mostra também a certeza de uma direção, de um presidente, de uma diretoria, na contratação de um treinador. Porque, às vezes, quando se contrata um treinador, se contrata por um modismo, o cara foi bem ali e tal, mas não condiz com o que a diretoria está pensando, com o que o diretor técnico está pensando para um time jogar. Então, nós viemos para cá e isso mostra que a nossa diretoria tinha convicção do que estava contratando. Eu sempre fui um treinador que gostei de jogar, de ter a bola. Hoje, nós temos um sistema definido. Os jogadores sabem, quando chegam no Paissandu, como tem que ser. A gente procura trazer jogadores dentro desse sistema para que a gente possa ganhar o mais rápido possível de tempo. Então, isso tudo é realmente e a gente tem que dar os parabéns à diretoria que apostou num tipo de trabalho que foi satisfatório, porque nós trouxemos o nosso torcedor de volta, tivemos a confiança do nosso torcedor que encheu a Cruzur. Por quê? Porque o jogo era bonito, o time jogava bem. Então, isso tudo foi fazendo com que o nosso torcedor tivesse confiança. As outras equipes que vinham jogar com o Paissandu respeitavam muito, sabiam realmente do nosso poderio e todos falavam que o Paissandu era o sério candidato a subir. Infelizmente, no final, são coisas do futebol. Aconteceu algumas coisas que fugiram do nosso alcance. Eu acho que não era o momento do Paissandu subir. Agora, trabalharmos para que esse ano de 2023 a gente possa ser mais feliz. Sobre a perda dos jogadores que o Paissandu teve agora, ele falou também comentou que lamenta que esses jogadores saíram, mas ele ressaltou também sobre a remontagem desse elenco. Inclusive, ele falou uma parada interessante, que eu não sei se é bem nesse trecho aí, mas ele falou uma parada interessante que é justamente sobre o trabalho que o Paissandu fez, porque se os jogadores do Paissandu tiveram tanto assédio assim de outros clubes, é porque foi feito ali um trabalho, um bom trabalho, né, para esses jogadores terem se destacado e recebido propostas aí de vários clubes. É, como eu falei anteriormente, né, mostra realmente o trabalho que foi feito, você vê que muitas equipes estavam de olho no Paissandu, levaram jogadores importantes, jogadores que se destacaram, Marlon, Zé Aldo, Patrick, Ricardinho, Mikael, né, então foram jogadores que saíram para a Série A, caso do Marlon, que saiu para o time de Portugal, na primeira divisão, outros jogadores que foram para a Série B, isso realmente não é muito fácil, não, isso mostra realmente a competência de uma comissão que apostou, de uma diretoria que apostou num estilo de jogo e fez com que as outras equipes despertassem o interesse para os nossos jogadores. Agora é remontar essa equipe, que também não é uma coisa tão fácil assim, para que esse time possa encaixar e conseguir consequentemente o esperado, que é a subida de divisão para a Série B, Campeonato Paraense, uma posição melhor na Copa do Brasil, isso foi conquistado também pelo título na Copa Verde, e hoje a gente passa a entrar já na Copa do Brasil numa fase já melhor, com uma questão financeira melhor, isso tudo é trabalho, não é tão fácil assim a gente chegar dentro do Serra Dourada, com o Serra Dourada lotado, todo mundo esperando que o Vila fosse campeão, e a gente conseguiu o título lá dentro. Então, realmente, também mostrou uma melhora da parte emocional do nosso time, porque num cenário daquele lotado, nossa equipe teve tranquilidade, equilíbrio, para no final do jogo conquistar aquele título, nas batidas de pênalti, equilíbrio para bater emocionalmente, então já mostra que houve evolução também nesse quesito que no campeonato brasileiro não foi satisfatório. E para finalizar, a gente vai falar aqui o que ele falou sobre o mercado da bola, o que o Paysandu está aí prospectando, está projetando ainda trazer algum jogador para reposição, está de olho ali no mercado de transferências, quais são os jogadores que estão livres aí, que podem estar vindo para o Paysandu, ele também comentou isso daí, mas antes de eu passar isso, não esquece, tu já deixou o teu like, tu não deixou o teu like ainda meu amigo, deixa o teu like aí, porque senão tu já sabe, teu filho vai nascer remista e tu não quer isso daí, e, 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 tu é torcedor de outro clube, está aqui assistindo o canal, meu Paysandu ainda não deixou o like, não se inscreveu, não ativou esse sino, tu vai pegar a porrada do rival durante 10 anos meu amigo, teu time vai pegar muita pera do rival, pode ter certeza disso aí, então acho bom tu deixar teu like, se inscrever e ativar esse sino aí, beleza? Agora sim, continuando com o último trecho da entrevista, o Márcio Fernandes falou ali sobre o mercado, né, o Paysandu está atento sim ao mercado, ainda não fechou o elenco e também falou sobre o Mateuzinho, falou isso bem daí, olha, a gente nunca está fechado para contratações, né, nós estamos sempre atentos ao mercado e dentro das possibilidades, o surgimento de jogadores bons, eu, não falo em posições porque eu acho que todo bom jogador interessa para a gente, agora a gente tem que ver no mercado se há condição de a gente contratar, se esse jogador vai realmente suprir as nossas dificuldades, as nossas deficiências e é isso que a gente procura, desde que isso aconteça, o Paysandu está aberto a contratações. Olha, eu não costumo falar de jogadores que não estão ainda no Paysandu, no caso do Mateuzinho, um jogador que não é jogador do Paysandu, então eu não posso falar sobre isso, até porque eu acho que seria ruim da minha parte falar de um jogador que não está dentro do clube e, sinceramente, a gente não está sabendo de nada sobre essa contratação. Bom, galera, comenta aqui embaixo o que tu achou sobre essa entrevista do Márcio Fernandes. Eu, particularmente, gostei do que ele falou, do que foi perguntado para ele. Agora, eu estou muito curioso para saber como é que ele vai trabalhar na questão de formação. Eu gostaria muito que o Márcio Fernandes trabalhasse variações táticas aí, na questão de formação, que não ficasse sempre preso na mesma coisa como a gente viu em 2022. Então, eu espero realmente que ele consiga fazer um trabalho melhor do que foi feito em 2022 e não seja mais do mesmo com outros jogadores. Eu espero muito que isso não aconteça, né? Então, quero saber a tua opinião aqui nos comentários, beleza? Não esquece também de contemplar aqui os patrocinadores do canal Meu Pai Sandu, StormTech.Story, topzona em tecnologia, tem tudo e entende tudo de tecnologia e envia para todo o Brasil com muita segurança e agilidade, meu amigo. Tu não pode deixar de conhecer StormTech.Story e também a Barbearia do Júnior. Todos os links vão ficar aqui na descrição. A Barbearia do Júnior agora está com um clube de vantagens que tu não faz ideia. Tu paga um valor mensal e tu faz aí, corta cabelo à vontade, faz barba à vontade, tem desconto em parceiros. Dá uma conferida aqui no link na descrição que com certeza tu vai gostar de saber como é que está rolando esse clube de vantagens da Barbearia do Júnior. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Meu Pai Sandu. Não esquece aquele likezão, ativa esse sino e se inscreve para a gente bater a meta de 20 mil. Tamo junto, eu sou o Marcelo Guedes, é nóis e valeu!